Rapaziada, o vídeo de hoje tá sendo patrocinado pelo melhor jogo de RP mobile já criado até agora. O One State RP é um jogo de roleplay mobile que foi criado justamente pra que você pudesse ter uma imersão e uma experiência de RP muito foda com outros jogadores. Esse jogo aqui é um RP que foi extremamente otimizado pra você aí que gosta de jogar no celular. Eu joguei o jogo por algumas semanas e eu tenho que dizer que eu realmente recomendo muito que você jogue também, mano. Se você curte aí um RP, se você curte aí uma imersão, inclusive tem até um vídeo aqui no meu canal sobre o One State RP e você pode assistir aí e realmente ver que eu não tô falando bestia. Tem centenas de jogadores em cada servidor aí e mais de mil jogando ao mesmo tempo. Dentro do jogo você pode escolher o que você quiser, mano. Você pode ser um ladrão, você pode ser chefe da polícia, você pode ser um trabalhador honesto e essa que é a graça de jogos de roleplay, mano. Você traça a sua própria história. O jogo foi otimizado aí pra vários aparelhos de celular, então com certeza o seu celular vai rodar. Fora que o jogo é totalmente gratuito e sem nenhum daqueles anúncios irritantes. Então se tu curtiu o jogo e quer jogar aí com a gente, mano, baixa usando o meu link aqui da descrição que você vai tá me ajudando muito. Não esquece de usar o meu código promocional lá, mano. Que os 100 primeiros que usarem o meu código vão conseguir um brinde especial de boas vidas. Então muito obrigado, One State, e agora vamos pro vídeo. Bom, tamo aqui de volta, né, no William Dripsom, pra jogar uma ranked hoje, né. Por que que eu vou jogar ranked hoje? Cês tão ligado aí que eu tô muito acostumado a só jogar PvP, né. Bom, vou jogar ranked porque lançou Warwick, né. Agora finalmente dá pra jogar ranked nesse jogo. Dá pra ganhar as partidas com mais certeza, né. Então vou fazer bom uso aí dessa falha no sistema aí que é o lobão sendo lançado nesse mês, né. Vamos usufruir aí do campeão, né, do bonecão. Tá, vamos botar ranked. Cara, faz tanto tempo que eu não jogo ranked nessa porra. Tô bronze, velho. Olha as ideias. Bom, se os caras baniam o Warwick aí, ou por algum motivo não conseguiam jogar com essa bosta aqui, eu vou de Kha'Zix, né. Afinal, o Kha'Zix é o segundo campeão mais roubado da Jungle depois do Warwick. Em outras lanes aí, eu já não sei o que eu faço. Se eu cair em outra lane, aí fodeu. Aí já deu merda. Aí eu paro de gravar, jogo a ranked e jogo de Warwick depois. Bom que tá um tempinho bem gostoso ali, né, pra esperar. Só 181 segundos. Bom, achamos aqui a partida, eu caí de ADC. É foda mesmo, né, é complicado jogar essa pica desse jogo aqui na rota que eu quero, né. Que desgraça, hein, mano. Não quero jogar de ADC, cara. Não era a minha intenção. Mas vamos, né. Quem sabe na próxima eu dou sorte aí, consigo jogar com a bosta do campeão que eu quero, né. Será que se eu trocar com o cara... Eu acho que ele não vai querer trocar, nem fudendo. Não, infelizmente... Quem instaloca o Warwick ali é porque não vai querer trocar, nem fudendo. Pô, eu posso jogar... Não, vamos bonecar se for jogar de Samir nessa... Não. Não quero jogar de Samir também. Ah, não quero jogar de nada de ADC aqui nessa merda, mano. Ah, mano, qual foi, mano? Quem que tá lá do outro lado? Mayumi nem mostrou o ADC do outro lado. Eu vou cantar um ADC roubado aqui, velho. Vou jogar de Samir aqui quebrado pra cacete mesmo. Vamos arregaçar então, né. Não tem ADC do outro lado? Simplesmente não tem ADC do outro lado. Esses caras só socaram uma Vex, uma Mane e uma Yumi no jogo. E foda-se. Tá bom, né. Sim, bora. Bom, o lado bom é que tem o Warwick no meu time, né. Não sou eu, mas pelo menos tá no meu time. Então a chance de ganhar essa partida aqui já aumenta aí nos 300%. Vou botar fé a ele que a Laurinha vai carregar esse top aí. E vambora. Quem que é o meu suporte mesmo, né, viu? Acho que é o Malfit. Tá bom, mano. O Malfit é maneiro, assim. Não é uma cena, né, que deixa os caras tunados por nada. Também não é um Nautilus, né, que deixa os caras tunados por nada. Mas o Malfit é maneiro, assim. Eu curti. Já tem os caras ali. Já tem os caras ali achando que... Mano, é uma Vex e uma Yumi no bot, cara. Da onde que os caras tiraram essa ideia, mano? Será que os caras tão duos, velho? Eu acho que esses malos tão duos. Ninguém escolheria jogar com isso sem estar duas. Tipo, sem combinar antes, tá ligado? Poxa, o Malfit tá com o Ignite ali, velho. Caralho, o Malfit tá com o Ignite. Os caras usaram o Kurark. Ela é esse que eu tô, mano. Esse é o tal do Bronze 7, então, mano. Caralho. Tô pesando subir um pouquinho. Esse é ela aqui, velho. Tá muito... Tá muito cabuloso esse pessoal aqui, velho. Assim, sem querer me gabar, né? Sem querer falar que eu sou o pro-player disso aqui. Mas tá meio sus. Ó lá, o cara batendo na moelha debaixo da torre. Ah, mano. Aí é foda. Aí é complicado, né, mano? Aí realmente é um elo meio cavernoso pra se jogar. Aí os caras perguntam... Ah, por que você só joga PVP? Aí vai jogar ranked. Olha eu jogando ranked aqui, ó. Se bem que eu tô falando demais também. Olha a merda que eu acabei de fazer. Aí também não é culpa minha. Eu não sei o que a Vex faz. Eu só fui pra cima esperando que fosse um campeão merda, tá ligado? Beleza, vou ter que jogar sozinho essa lane aqui, praticamente. O cara só vai ficar se... Ah, mano. Olha o Malfit parado no mato, cara. Sai, porra. Faz isso não, mano. Beleza, meu Malfit tá farmando a minha lane. Caraca, que tortura é essa, velho? Eu só queria jogar uma ranked, cara. Eu queria passar pelo purgatório. Nossa, olha o cara, mano. Vai ficar ali batendo debaixo da torre. Ah, deixa ele, velho. Só vou... Só vou voltar pra minha base aqui. Tentar fazer alguma coisa nesse jogo, velho. Olha lá. Olha que coisa legal. O Malfit morreu de novo, mano. O cara tentou solar a Yumi e a Vex debaixo da torre. Eu mereço, mano, né? Eu mereço isso, mano. Eu só... Ai, caralho. Bom. Pelo menos a Yumi também é meio pão, né? Então, eu acho que tá até que balanceada essa lane aqui. Malfit. Não, porra. Volta, cara. Joga direito, maluco. Eu, hein? Ah, olha esse cara jogando, mano. Tem vontade de xingar, velho. Mas deve ser iniciante. Então, eu vou ficar... Vou ficar tranquilo. Ah, mas a iniciante tá jogando ranked. Merece ser xingado, mano. Será que isso matou? Vai vir? Oxe. Mano, que ela é esse que eu tô, velho? O que tá acontecendo? As coisas estão acontecendo muito aleatoriamente. Gente, o cara vem aqui. O cara vem aqui, dá um Q em mim, flecha, do nada e vai embora. Vem do bacana. Ah, vai que tá sozinha? É, não estava. Calma. É que eu tô fazendo o meu trabalho aqui, rapaziada. Graças a Deus, Yumi é um campeão bem maneiro, bem bacana. Mas quase solei as duas. Se a Yumi não tivesse que curar, tinha dado uma briga boa. E o meu Malfit tá fazendo a jungle, cara. Dá pra ganhar isso aqui, né? Não tá completamente perdido. Não é como se eu jogasse mal também. Eu só tô passando por uma má lane phase, só. Eu só tenho que ignorar esse Malfit roubando meu farm aqui e que tá tudo certo. Vou tentar catar um pouco mais de gold nessa torre, porque eu já não tô conseguindo farmar, já não tô conseguindo matar ninguém. Se eu não catar gold nessa torre aqui, eu não vou catar em lugar nenhum. Olha o Malfit sendo solado. Nossa, o cara tentou bater na... Mano, esse Malfit é muito burro, velho. Mesmo que se for iniciante, cara, tem que saber que se você bater no cara debaixo da torre, você vai morrer. Ainda mais contra dois. Tá desviando de tudo, caralho. O cara é o faker. O Malfit tá vindo pra se matar pras duas de novo, né? Só tomara que elas não fiquem muito fidadas, senão... Não fica aí não, cara. Pronto. Eu acho que esses pingues coloridos e com volume alto devem fazer o Malfit perceber que não é pra ele avançar. Pelo visto, não é o suficiente, não. Voltou e chupou os limão ainda, esse cara, velho. Ó, vamos ver se eu consigo ir nas duas agora, velho. Aê, pô, finalmente. Infelizmente, tem um Mastery aqui que vai matar nós dois. É, não teve muito o que fazer, mas finalmente consegui. Nossa, eu não peguei a kill, mano. Tava mal feliz. Agora que eu fugi. Nossa, que vontade de roubar umas galinhas desse Kha'Zix, mas eu não vou fazer isso, não. Nossa, vamos levar a torre, velho. Aí é bom. Aí, pô, achei bacana, hein. Não tô catando gold de kill, mas pelo menos gold de torre e de farm eu tô pegando. A jungle do meu time é feio roubar, né? Mas a jungle do time dos outros aí tá suave, pô. Aí é liberado, pega nada. Se eu tô com esse Warwick aqui, eu já me sinto bem. Eu já me sinto em casa, eu me sinto na minha matilha. Vamos ver se alguém cola aqui, ó. A Vex. Calma aí. É, joguei igual um pão, né? Warwick talentário, mano. 9 barra 0. Vem do bacana, mano, esse bicho aí. Infelizmente, sofreu as consequências de ser muito bom. Ah, é, é, calma aí. Tem um cara aqui. Me ajuda, ajuda aqui, socorro. Beleza, o Garen é maluco. Ele veio. É, beleza. Tá um pouco cuidado esse Garen aqui também, né? Nossa senhora. Graças a Deus, tem um Malfit ali entre as duas torres. Ele tá analisando o cenário, né? Ele não sabe se ele vem pra torre pra bater nela, ou se ele vai fazer os lobos. É, tá passeando bem. Legal. Eu achei interessante o tour dele pela jungle. Ó, ó o X1. O Garen versus o Warwick. 2 a 80 mil km por hora, que é mais foda. É, infelizmente o Garen tava com um rato no pescoço ali. Mas, se pá, eu vou cobrar isso aqui porque eu vou tacar um arauto nesse mid aqui. Vamos ver se eu consigo fazer valer a pena. Ou eu posso fazer o dragão, né? Eu acho que fazer o dragão é mais maneiro. Por mais que o Kha'Zix esteja lá no top e eu não saiba onde o Master está, fazer o dragão é sempre bastante bacana. Se pá o solo isso aqui, ninguém vem contestar, porque os caras são malucos. Eu vou só torcer pra ninguém colar aqui, velho. Os caras tão no mundo... Ó, o cara roubou o meu dragão ainda, velho. É um babaca mesmo. O Aronguejo eu pego o vacilante. Calma aí que eu tô concentrado, família. Estou concentrado e ainda vou tacar... Oxi! Pode ser... Ué, não entendi não. Botei pra... Joguei um arauto aqui. Ai, velho. Sai, garim. Acho que eu tô ficando maluco. Esse jogo tá me deixando meio delé, rapaziada. Bom, não importa. O que importa é que... Vamos dar um GG agora. Vai ser... Vai ser agora, né, rapaziada? Batam no Nexus, please. Leve ver o Nexus, por favor. Por que, Warwick? Por que você pulou naquele Master-I, cara? Já já a gente pega a alma do ancião aí. Pega um barãozinho. Tá tudo sob controle, rapaziada. É pra dar conteúdo, né? Mas não consigo bater em ninguém, né? Um me joga pro lado, outro me joga pra trás. Parece um... Uma boneca aqui, velho. Nossa, os caras ainda mataram o Master-I. Olha a vida do Kha'Zix. Nossa, o cara ainda vai botar base. Kha'Zix maluco do caralho, velho. O cara voltou no base ali na frente da Vex. Não é aquele só lugar ainda, velho. Nossa, ele não vai morrer, velho. Ah, morreu. Partida boa. Se Deus quiser, eu saio do bronze depois dessa. Bom, rapaziada, então o vídeo foi esse. Mais um dia normal aí nesse elo maluco. Não sei nem como é que faz pra sair disso aqui. Eu acho que é só jogar mesmo que... Que uma hora eu saio. Mas então, o vídeo foi isso aí, rapaziada. Acho que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, um comentário aí que ajuda pra caramba. Até a próxima. Falou.